Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira a exoneração do Diretor-Geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O nome do novo diretor ainda não foi divulgado. O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai falar ainda nesta manhã com a imprensa e você acompanha todas as informações no nosso próximo Boletim ao meio-dia. A gente se encontra lá.